Nós vamos inclusive agora mostrar uma reportagem, a repórter Rosane Ferraz levantou de madrugada, foi para Morrinhos, vai mostrar agora para a gente o local do acidente, foi ao hospital onde ele recebeu também os primeiros atendimentos lá na cidade de Morrinhos, reportagem especial agora do Anderson Alves e também da Rosane Ferraz, vamos ver. O acidente aconteceu a um quilômetro do posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-153 em Morrinhos. Cristiano Araújo voltava de um show em Tumbiara. O destino era Goiânia. As equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas por volta de 13h10 da madrugada. Foi aqui no quilômetro 612 da BR-153 que liga a Goiânia, onde o veículo em que o cantor Cristiano Araújo estava saiu da pista. Foi exatamente aqui, nesse ponto. Em seguida, segundo os policiais, o veículo teria capotado, vindo parar exatamente aqui, no canteiro. A gente percebe ali, né, algumas partes, ainda peças do veículo, aqui vidro, ali outras partes do veículo, borracha. Assim que chegaram aqui no canteiro, nesse ponto da rodovia, As equipes da Polícia Rodoviária Federal encontraram Cristiano Araújo já aqui no capim. Praticamente inconsciente e a namorada dele já estava morta. Os dois ocupantes, o motorista e o empresário, já tinham saído do veículo, já que sofreram apenas ferimentos leves. Estas fotos mostram Cristiano Araújo caído no canteiro da rodovia. Em seguida, ele é colocado na unidade de resgate do corpo de bombeiros. A situação em que o veículo ficou é impressionante. Completamente destruído. Quatro pessoas estavam no carro. O motorista Ronaldo Miranda Ribeiro e o empresário Vitor Leonardo sofreram ferimentos leves. Cristiano Araújo e a namorada Alana Moraes não tiveram a mesma sorte. A imagem é impressionante. Os quatro pneus do veículo estouraram. Olha só a situação que ficou uma das rodas aqui, toda despedaçada. Aqui não dá para identificar que peças são. Elas ficaram aí todas misturadas, né? Parte do airbag. A informação, olha só, é que o Cristiano Araújo estava aqui atrás, no banco de trás, junto com a namorada. Há uma suspeita que os dois estariam sem cinto de segurança. O motorista e o outro rapaz estavam aqui na frente. O motorista Ronaldo e o outro passageiro sofreram ferimentos leves. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, possivelmente, né, durante o capotamento, o Cristiano Araújo e a Alana, eles foram lançados aí para fora do veículo. A gente observa que o impacto aí desse capotamento foi tão forte que peças do veículo, olha só a situação, né, dessa parte de cá. A outra roda também estourada aqui, percebemos que não tem nem a porta, né, ela, a porta arrancou durante esse capotamento, esse capotamento violento. O teto ali, tudo destruído, realmente uma imagem chocante. O veículo em que estava o cantor Cristiano Araújo e a namorada, Alana Moraes, virou realmente esse monte aí de lata velha. As equipes de resgate tiveram trabalho para retirar as vítimas do veículo, os dois que estavam na frente motorista e o outro passageiro. A gente percebe aqui, olha só, partes aqui do veículo, da lataria aí, que tiveram que ser cerradas, já que as pessoas que estavam, né, na frente ficaram presas nas ferragens. Nós percebemos também aqui no veículo, pertencem dessas vítimas, né, do cantor Cristiano Araújo, da namorada, que foram aí recolhidos por policiais aí. Percebemos sapatos ali, uma blusa de frio e aqui dá até para, né, ver aqui o paletó que o cantor usou aí durante esse show lá em Tubeara. Cristiano Araújo recebeu os primeiros socorros em um hospital de Morrinhos. Este vídeo mostra o momento em que o cantor Cristiano Araújo chega ao hospital municipal de Morrinhos, a mobilização da equipe médica. O cantor já estava no balão de oxigênio. No final da manhã, o corpo de Alana Moraes continuava no IML de Morrinhos. Parentes da jovem agilizavam a liberação. Só a perícia irá dizer o que aconteceu. Segundo o corpo de bombeiros, possivelmente, Cristiano Araújo e a namorada estavam sem cinto de segurança.